Fim de jogo, semifinal, Taça Lagoinha 2023, Arena Lagoinha, jogo decisivo, cobranças de penalidade. Estamos aqui com o cara, jogador reforço aí, que veio de Araiós. Como que é? Vim de Araiós fazer o gol aí pela Chapecoense e agora é final, né? Semifinal, temos atletas que dizem, é um jogo mais difícil para se jogar. Final é um outro detalhe. O que você espera aí da Chapecoense contra a equipe do Lagoinha, que é o time da casa? É como o pessoal sempre fala, né? Semifinal é o passo para a final, né? Passou da semi, agora é o jogo do dinheiro, como os caras falam, né? É, tive a felicidade de fazer o primeiro gol aí. Infelizmente pega uma virada, mas o time teve capacidade de empatar, né? Levar para os pênaltis. O goleirão Gabriel sempre defendendo o pênalti aí. E os caras tiveram aí a capacidade de concluir aí, os pênaltis aí. Eu estou um pouco satisfeito, né? Recebi o convite do meu parceiro Redimbo aí, mandar um abraço para eles. Espero que eles tenham ganhado lá em Carna Alveira, entendeu? Sempre estou com eles aí e eu espero que a final vai ser um jogo melhor ainda para nós, né? Que venham os meninos aí, venham o Bernardinho, eu creio o Redimbo, eu creio que o Gustavo, né? E é isso aí. Mas a final é jogar, né? Só falar não, é jogar, né? Mais um atleta da equipe da Chapecoense. Rodrigo, agora é final, né? Final é detalhe aí, um outro jogo. E aí, como o grande jogador fala, a final não se joga. O importante é ganhar, porque aí final é título. Então, tem que realmente mostrar por que chegou na final. É, primeiramente, agradecer a Deus pela classificação. Jogue muito bem. Aquilo a força do grupo, né? Peguei uma virada, mas corriu atrás e não desistimos nenhum momento. O futebol é esse, só se acaba quando o juiz apita. Nós estamos aí na batalha, deixamos chegar na final. Agora, com certeza, com certeza, nós vamos se consagrar campeão aqui na Goiá, em cima do time da casa. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, viu? Muito bem, tá aí os detalhes do Rodrigo, camisa 7, jogador da equipe da Chapecoense. Vem aqui com o sonegrafista Juju. Estamos aqui em Lagoinha e nós temos hoje o auxiliar do Leôncio, né? O treinador que hoje foi o Moisés. Vamos aqui pegar a imagem do Moisés. Olha o Moisés ali. Filma o Moisés aí. Filma o Moisés que nós temos aqui com o nosso canal no YouTube. O Moisés aqui. Esse aqui que é o Moisés, ó. Esse aqui é o Moisés. Acompanha o sonegrafista. Moisés, Moisés é o auxiliar e treinador aqui, ó. Moisés, vamos pegar aqui o Moisés. Pega aí, Moisés. Moisés, o que você tem a dizer aqui para o nosso canal hoje como treinador oficial da equipe? Dizem alguma coisa, Moisés. Só tenho que agradecer primeiro a Deus e segundo o meu jogador que nós tivemos na final. Tinha muita gente contra, mas graças a Deus vamos jogar com o time da casa. Esse muita gente contra, você pode dizer quem é esse pessoal? Meu amigo, é tanta gente aqui da Lagoinha que Ave Maria, não dá nem para falar com o nome de todos. Então você me afirma que o povo da Lagoinha está contra o Chape? Quase todos. É contra a Chape ou contra o Moisés? É a Chape. Ah, é contra a Chape. Valeu, Moisés. Valeu, Moisés. Beleza, estamos aqui aí na Taça Lagoinha. Meu sonegrafista Juzu. Dia 4 de fevereiro. Grande final. De um lado a equipe da Chapecoense, do outro lado a equipe da Lagoinha, que é o time da casa. Jogão e você acompanha tudo no nosso canal, TV Vitaminada Oficial, com imagens do meu amigo Juzu. Narrador, comentarista e humorista com a gente no nosso canal. TV Vitaminada Oficial, YouTube. Se inscreva. Tchau. 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 Tchau.